E aí, geral do Facebook? Opa, já chego derrubando as coisas. Calma, fica filho de Deus. Ah, caralho. Quer ficar, gente? Então vai pra puta que pariu, vai pra porra. E aí, geral do Facebook? Me estiveram com aqui mais um lançamento desse jeito? Assim? Calma que eu tenho que esperar a base virar. Não somos porra de mídia, somos arlequinhas, somos bastidores Que observa de longe e parte pra cima de alto valores Não faço nenhuma cena, não sou atriz, faço apenas meu corre Fala onde o local te restou a gente que limpa os cofres Fuzil na mão, menti a milhão, isso é um assalto, já rende o gerente Ele pega o malote, nós entra e sai sem matar a inocente Respeito a vítima, pois tenho família e sei muito bem como dói Por isso o corre é limpo, sem sangue, sem guerra e também sem herói Só vilão e cria, sem simpatia, quer Deus e não sorte Mira nos inimigos, mostra pra quem te humilhou que tu pode É o certo pelo certo, nós só não dá jeito pra morte E o esquadrão suicida, que os Batman fica em choque Que é só vilão e cria, sem simpatia, quer Deus e não sorte Mira nos inimigos, mostra pra quem te humilhou que tu pode É o certo pelo certo, nós só não dá jeito pra morte E o esquadrão suicida, que os Batman fica em choque Tamo junto, gostou, curte, compartilha, é nóis